Bota fogo nessa porra, deixa o baile ferver É o TidjLT É o TidjLT É o TidjLT Relação bem complicada, eu tô vivendo com essa ninfita Minha sogra me ama, mas a menina é o capitão Ela surta do nada e briga por qualquer coisa Ela surta do nada Eu tô cansado, vou cair na zurra Fiel que cê foda, vou comer várias cachorras Fiel que cê foda, vou comer várias cachorras Tô cansado, vou cair na zurra Fiel que cê foda, vou comer várias cachorras Fiel que cê foda, vou comer várias cachorras É o TidjLT Eu briguei com a namorada Vou partir pro baile porque ela me fica ficado Eu briguei com a namorada Vou partir pro baile porque ela me fica ficado É o TidjLT Bota fogão nessa porra, deixa o baile ferver É o TidjLT É o TidjLT É o TidjLT É o TidjLT Ela surta do nada Ela surta do nada E briga por qualquer coisa Ela surta do nada Eu tô cansado, vou cair na zurra Fiel que cê foda, vou comer várias cachorras Fiel que cê foda, vou comer várias cachorras É o TidjLT É o TidjLT É o TidjLT Eu briguei com a namorada Vou partir pro baile porque ela me fica ficado É o TidjLT Eu briguei com a namorada Vou partir pro baile porque ela me fica ficado É o TITI CLT